Fala, galera do oitavo ano! Tudo bem com vocês? Mais uma semana juntos. Nessa semana, vamos estudar a Revolução Francesa, que foi um evento histórico muito importante para a história da humanidade. Até hoje, em nosso tempo presente, os ideais da Revolução Francesa, como igualdade, liberdade, fraternidade, ecoam, são lembrados em manifestações ou quando as pessoas querem reivindicar justiça social. Nesse caso, então, vai ser nessa semana que a gente vai compreender o processo, o que desencadeou, ou as motivações que levaram aos acontecimentos revolucionários e que deram origem, então, à Revolução Francesa. Vamos embarcar comigo nessa história? Quando eu falo em revolução, que imagem vem na sua cabeça? Você já ouviu falar dessa palavra? Provavelmente você deve ter escutado. Bom, pessoal, revolução é uma grande transformação que tem na sociedade. Quando você muda de um estado atual, você muda drasticamente para outro. Você tem uma transformação na sociedade, em todas as esferas. Isso, no caso, vai ter uma transformação política muito grande com a Revolução Francesa, e que vai abalar as estruturas da Europa no século XVIII. Bom, 1789 é uma data importante, a data da Revolução Francesa. O povo se revelou, o rei foi decapitado, a nobreza e o clero tremeram. Por quê? Era o fim do Antigo Regime. O Antigo Regime era o período, então, das monarquias absolutistas, aquelas que a gente vem estudando com as Revoluções Inglesas, onde só o rei que manda. Somente ele tem o poder de decidir as coisas. E, nesse caso, estudamos que, desde as Revoluções Inglesas, tanto os nobres como a burguesia, principalmente a burguesia, que vem sendo um ator político muito importante na sociedade, não querem mais que o rei mande de forma absoluta. Eles querem o quê? Também participar do jogo político. E a gente vai vendo, então, juntamente com os ideais do iluminismo, que o iluminismo vai ter uma importância muito grande para que esses atores sociais, no caso da Revolução Francesa, tanto como ali nas Revoluções Inglesas que ocorreram, para que ilumine as ideias dele, a razão, comece, então, a fazer efeito. Eles não querem mais viver subjulgados por um rei. Eles querem ter liberdade de pensamento, liberdade para poder comercializar, liberdade para poder ter sua opinião política. Então, vai ser isso. Todos esses fatores que vão, então, motivar as pessoas daquele período a não aceitarem mais as ordens daquele rei absolutista. Por isso, a Revolução Francesa, então, ela deve ser pensada sempre associada a todo esse contexto histórico que a gente já vem trabalhando. A burguesia desafia o rei. Tudo começou em janeiro de 1789, quando o rei Luís XVI, percebendo que seu tesouro estava falido, convoca uma Assembleia Geral para realizar uma reforma tributária. Não se tratava de uma Assembleia Popular, mas de uma Assembleia dos Estados Gerais, antiga instituição parlamentar que reunia representantes dos três estados da sociedade francesa, o clério, a nobreza e o terceiro estado, que era a burguesia, camponeses, trabalhadores e urbanos. Já sabemos que quem pagava essa conta era o povo, enquanto o clério e a nobreza gastavam. Isso gerou muita revolta na população, sobretudo porque naquela época, na França, os camponeses ainda pagavam algumas obrigações feudais, como a talha, que era dar parte de sua produção ao senhor feudal em troca de proteção. Bom, pessoal, observem a imagem. A gente tem o quê? Um velho que carrega outros dois homens nas costas. Pessoal, essa é uma gravura de 1789, que circulou na época da Revolução. Era uma crítica à nobreza e ao clério, que viviam nas custas do povo, que era o povo terceiro estado, que, então, bancava a conta, que pagava os luxos e a vida boa do clério e da nobreza. Ou seja, é uma gravura que representa, então, os três estados. O velho, como sendo o terceiro estado, carregando a nobreza e o clério. Bom, pessoal, na França, se existia uma tradição da imprensa, o que é imprensa? É os jornais, os veículos de comunicação. Lembrando que, naquela época, é o jornal impresso. E, com isso, se você tem, então, uma circulação de jornal, você tem, então, um importante espaço público de debate de ideias. Não é isso? A gente vê hoje que tem nas redes sociais as pessoas se manifestando publicamente, com hashtags, enfim, no Twitter. Naquela época, pessoal, era através dos jornais, das gravuras, que se podia se manifestar politicamente, fazendo uma crítica à sociedade naquela forma, com absolutismo. Então, é uma representação do descontentamento, então, da população do terceiro estado com as extravagâncias do clério e da nobreza. Lembrando que a gente tem o quê? Os ideais iluministas voltados ali, que se espalharam. E os ideais iluministas, o quê? Tem aquele princípio o quê? Da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade individual, a liberdade também comercial. Eles não querem, as pessoas não querem mais ficar subjugadas aos poderes real do rei. Eles querem ter liberdade para se expressar, para não aceitar mais a forma como estava sendo gerida, as leis e as formas de se governar, a França, no caso, o rei, como o rei se comportava, com luxos e gastando o dinheiro, sem consultar a população. Então, a gente tem que entender o quê? Que é um momento de debate político muito importante na França. Que se cria, então, você tem uma consciência política de que aquilo que estava ocorrendo, a fome, a miséria e o terceiro estado sustentando os outros, que são os outros grupos sociais, no caso, a nobreza, o clério e o rei e a sua corte, não estava certo. Eles não queriam mais viver daquela forma. Então, a Revolução Francesa marca isso. E essa charge, então, representa esse descontentamento da população, uma crítica muito forte, política, à forma de se governar que estava ocorrendo na França, como o terceiro estado, levando nas costas o clério e a nobreza. Mas como assim? O tesouro do rei falido? Bom, a corte de Versalhes, gente, consumia fortunas para sustentar o seu modo de vida luxuoso, tanto da família real como os agregados, a corte ali que viviam no palácio com eles. Além disso, o rei Luiz XV, pai do Luiz XVI, havia se envolvido à França em guerras caríssimas. Para se invigar dos ingleses, por exemplo, que derrotaram os franceses na Guerra dos Sete Anos, tinha se gastado muito dinheiro. Além disso, os franceses enviaram tropas à América do Norte, nos Estados Unidos, para ajudar os colonos na independência contra a Inglaterra, o que custou uma fortuna para os cofres reais. Outro fator foi a questão climática, gente, que influenciou nos ânimos da população. Desde 1770, uma série de más colheitas fez com que faltasse pão para a população e muitas pessoas passavam fome nas ruas de Paris. E isso causou um descontentamento da população. Enquanto o rei está vivendo de maneira luxuosa, ele, a nobreza e o clero, as pessoas estão passando fome na rua? Como assim? Peraí! Será que isso está certo? Bom, isso vai começar a ter aquele... As pessoas não vão começar a aceitar mais isso. Então, é o início, então, daquela tomada de consciência política, de você pensar ali e reconhecer. Não, mas aquele... O rei, ele vive melhor que todo mundo. Ele tem um poder absoluto. A gente vive aqui faminto. Será que está certo? Claro que a gente vai ter interesses por trás também da queda da monarquia absolutista, a burguesia. Ele quer o quê? Liberdade para comercializar. Porque eles têm o quê? O dinheiro na mão. Vamos lá? Vamos entender, então, como ocorreu a Revolução? Com a estratégia arriscada. O rei, então, vai convocar os estados gerais na tentativa de fazer com que o terceiro estado, que é o povo, juntamente com a burguesia, aprove uma lei que faça com que a nobreza e o clério paguem impostos também. Mas aí, certamente, a gente sabe que a nobreza e o clério não vão aceitar. Não vai funcionar essa estratégia dele. O clério e a nobreza não vão querer conversa. Aí, seguindo o conselho de seu ministro de finanças, o rei, então, Luís XVI, vai, então, apelar para os estados gerais. Então, ele pretendia mobilizar a burguesia, as classes trabalhadoras, a favor dele. Só que isso não vai funcionar muito bem, não. A burguesia apoiou com entusiasmo a convocação do rei, porque percebeu a possibilidade de dividir a carga de impostos com a nobreza e o clério. O número de representantes do terceiro estado, 578, era maior do que o da nobreza e do clério, somavam apenas 561. Mas isso não assegurava a vitória do terceiro estado, pois o voto era por estado e não por cabeça. Ganhando ou perdendo, a monarquia entrava no abismo. O certo era que todos os estados queriam limitar o poder do rei. Seu erro, então, foi desafiar os grupos que lhe davam sustentação. Ou seja, ao convocar a assembleia, ele abriu brecha, então, para que os estados gerais começassem a questionar o seu poder absoluto. E, com isso, desse início ao processo da Revolução Francesa. Ocorre, então, uma confusão na assembleia. Logo no início dos trabalhos, uma tremenda confusão. O terceiro estado queria que o voto fosse individual, mas o clério e a nobreza não aceitaram. O rei percebeu o perigo que aquilo representava, para sua autoridade suspender a reunião. No dia 17 de junho, membros do terceiro estado decidiram transformar a reunião em uma assembleia constituinte, com voto individual. Mas o que é uma assembleia constituinte? Pessoal, assembleia constituinte é a reunião dos representantes da sociedade escolhidos por voto para discutir e aprovar a lei principal de um país. O que é isso? A constituição. Ou seja, eles queriam que agora a França fosse regida por uma constituição baseada nos interesses da população. e não mais somente nos interesses do rei, do clério e da nobreza. Nesse caso, para eles, o princípio da soberania nacional era maior do que a da monarquia absolutista, aquela que dizia que o rei era um enviado de Deus. O rei, com medo, vai determinar, então, que o clério e a nobreza tentem acalmar os ânimos, para que, então, o rei continue no seu trono. Mas já era tarde demais. Sua estratégia se mostrou arriscada. Em julho, o clima esquentou. Nas ruas de Paris, só se falava em revolução. O povo tomou a Bastilha e os camponeses se revoltaram contra os privilégios dos nobres. Queda da Bastilha, o símbolo da Revolução Francesa. Pessoal, a Bastilha era uma prisão. E essa prisão significava, representava o poder absoluto do rei. Porque todos que eram contrários aos mandos e desmandos do rei iam para essa prisão na Bastilha. Ou seja, se você falasse algo que fosse contrário ou não agradasse o rei, ele mandava para a Bastilha. Então, ela era a representação desse poder do rei. E o que aconteceu? O povo, então, a fim de mostrar para o rei, e tanto para a nobreza e para o clero, que eles iam tomar agora o poder e com isso destituir o rei do poder absoluto ali, eles vão lá e começam, invadem a Bastilha e colocam fogo. E isso como uma representação da queda do antigo regime, que é das monarquias absolutistas. Representa, então, quando o povo vai ali nas ruas e derruba o principal símbolo do poder absolutista do rei. Então, no dia 14 de julho de 1789, a Bastilha, que contava com poucos guardas de serviços, foi tomada por mais de mil pessoas. Era a revolução que chegava em Paris, na França. Bom, pessoal, a Revolução Francesa, nesse início, teve um período que ficou sendo conhecido como o Grande Medo. Foi o momento da Revolução em que teve a revolta do povo, que eram artesãos, operários, desempregados. Todos exigiam melhores condições de vida, pão barato e participação política. O rei da França, Luís XVI, entrou em pânico, juntamente com o clérigo à nobreza. Na zona rural, os camponeses saqueavam propriedades, insediavam castelos e matavam os nobres. Exigiam a propriedade das terras, que trabalhavam e o fim dos impostos feudais. O sans-culote, um grupo muito importante que ajudou muito na Revolução, que era o que saía nas ruas e que lutava contra, então, o poder absolutista do rei, que eram os grupos mais pobres da população urbana que aderiu à Revolução. Ficaram conhecidos como sans-culotes, porque a palavra culotes, em francês, remete a uma bermuda feita de tecidos finos e usadas pelos nobres. E sans significa sem, então, ela era sem culotes, sem aquelas bermudas, porque eles eram pobres, não tinham condições de comprar aqueles tecidos finos que os nobres usavam. Então, vai uma citação deles. Sua aparência popular, vestimenta de trabalho e não calção, roupa de ostentação da aristocracia, uma camisa, uma jaqueta curta, a camaranhola, usam um barrete frígio, símbolo antigo da escravidão libertada, marcada pela insígnia nacional. Usam permanentemente o sabre e o pique, porque só o homem amado pode defender a Revolução, contra os aristocratas, os realistas, os moderados, os intriguistas, todos esses acelerados. Ou seja, era a linha de frente que, então, era a base da Revolução. Aqueles que iam, era a linha de frente que lutavam, então, contra os nobres, a aristocracia e contra o exército do rei, dando, então, início a esse processo revolucionário e mantendo, então, a Revolução a partir... É o povo que... Eles são os que saem nas ruas reivindicando os seus direitos, digamos. Bom, pessoal, o rei vai tentar fugir. Então, em 1791, Luís XVI resolve fugir disfarçado, porque ele busca apoio do imperador austríaco, que é irmão da sua mulher, rainha Maria Antonieta. No entanto, não vai dar certo. Alguém vê ele e denuncia ele, e aí pegam ele numa taberna disfarçado. E ele vai ser acusado, então, sob suspeita de conspiração e traição, e é levado até Paris, então. E depois vão julgar ele conforme, então, conspirador, porque, no caso, ele está buscando ajuda para que outras monarquias da Europa possam ajudar ele a acabar com a Revolução. Bom, pessoal, essa é a primeira parte, então, que estudamos Revolução Francesa. É o momento de compreender o que foram as motivações, O que levou, então, o povo, a burguesia, os trabalhadores a se rebelarem contra a monarquia absolutista? O que provocou? Vimos que era uma sociedade muito desigual, injusta, porque os nobres, o clero e a corte real viviam no luxo, enquanto a população, os trabalhadores, viviam de maneira miserável. E isso causou, então, a desigualdade fez com que o povo não quisesse mais viver dessa forma, juntamente com a burguesia, que queria, também, mais espaço político, queria reivindicar seus direitos. Ou seja, a gente viu, então, que foi a França, uma França desigual, que fez com que, então, fosse o estopim, para que a população fosse, então, às ruas, e se rebelasse contra o poder absolutista do rei. Era o fim, então, começava o fim do antigo regime. Bom, na próxima semana, a gente vai estudar a segunda parte da Revolução Francesa, que é os rumos da Revolução. Ou seja, como o Terceiro Estado se organizou na Assembleia Constituinte para, então, criar um grupo político forte e, com isso, quais são os caminhos da Revolução? O que vai ser daqui para frente? Acabamos com a monarquia. Mas o que vai virar daqui para frente? Então, na próxima semana, vamos estudar isso. Vai ser muito interessante, é um tema que eu gosto muito. Vocês não podem perder. Até mais, pessoal. Um beijo! Um beijo! Obrigado.